Tu não puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol, tu no puedes comprar al sol... Olá a todos, Literatura e Política no Estado Novo é um estudo que eu fiz nos últimos 10 anos mais ou menos. Em 1942, o Brasil entra na guerra. O Brasil passa a apoiar os Estados Unidos e o Brasil foi o único país da América, além dos Estados Unidos, que enviou tropas para lutar na Europa. E naquele momento começa a ficar claro para a ditadura Vargas que o governo vai cair. E o Vargas começa a desenvolver uma série de estratégias políticas para se aproximar da classe trabalhadora. É nesse momento, a partir de 1942, que começam os esforços para construir o mito do Vargas como pai dos pobres. E um dos mecanismos para fazer isso foi a instituição de um concurso literário para operários. Ele se chamava Concurso de Romance e Teatro para Operários. Ele aconteceu a primeira vez em 1942 e a segunda vez em 1944. E o que eu faço nesse livro é estudar as obras premiadas em 1942. O romance que se chama Pedro Maneta e a peça de teatro que se chama Júlio X. E em 1944 só teve premiação para Romance, um romance chamado Fundição. Pois bem, essa obra reedita todos esses textos premiados em 1942 e em 1944. Eles estão na íntegra no livro. E eu faço um longo estudo tentando compreender como é que o Estado Novo, no seu fim anunciado, construiu estratégias para se aproximar da classe trabalhadora. E a gente pode imaginar que os valores, as ideias, os princípios que esse romance e essa peça de teatro expressam estão em profundo acordo com a lógica do Estado Novo. Na verdade, não é bem assim, porque a literatura nem sempre se presta a esse tipo de aprisionamento político. E o livro faz outras coisas muito interessantes, inclusive, do meu ponto de vista e ao que eu analiso na obra, uma crítica muito séria ao próprio Estado Novo. Para vocês terem uma ideia, o autor do livro, ele tinha 20 anos na época, o nome dele era Paulo Riso. Ele tinha 20 anos, ele se formou depois pastor no Seminário Presbiteriano de Campinas, foi para os Estados Unidos estudar em Princeton. E lá em Princeton, depois ele se tornou professor de português para oficiais do exército americano, e ele recebeu uma denúncia de que ele era comunista. E essa denúncia é uma denúncia muito interessante, né? Porque como é que um comunista foi premiado pelo Estado Novo, né? Mas a ideia do livro é essa, é discutir como que o Estado Novo se apropria da literatura, quais as brechas para isso. Mas não só literatura, eles promoveram concurso de música para trabalhador, a cartilha do trabalhador, era uma série de mecanismos de aproximação do governo Vargas, da ditadura do Estado Novo, já no seu fim anunciado, para se aproximar da classe trabalhadora. Portanto, essa ideia do mito Vargas, ela é uma construção política de uma máquina muitíssimo azeitada, em que esse concurso de romance para operários teve um papel bastante importante. Eu acho que a importância de reeditar essa obra é, sobretudo, para aqueles interessados na história do Brasil, sobretudo naqueles interessados na era Vargas, a gente consegue esclarecer um pouco como é que se constrói esse mito, e que, portanto, esse mito não se constrói num vazio, não se constrói apenas pelas qualidades natas do chefe do Estado, mas é uma estratégia política colocada em prática todos os dias por uma série de elementos na sociedade. E a gente, nesse momento em que a gente vive a existência de novos mitos, a gente consegue refletir um pouco sobre como é que se constrói para saber como é que se desmontam também esses mitos. Essa eu acho que é uma coisa importante. E a segunda coisa importante, para aqueles que têm interesse na relação entre história e literatura, que é o meu caso, a gente pode refletir um pouco sobre essa dificuldade real de se apropriar da literatura para um uso político. Isso sempre foi feito, mas tem sempre limites muito estreitos para essa possibilidade, porque a obra literária pode escapar um pouco desse projeto que tenta domesticá-la. E eu acho que essa obra escapa um pouco disso. Mas eu acho que é bastante interessante a reedição dessas obras. Elas nunca tinham sido reeditadas, nem a de 42, nem a de 44. E aí fica aí disponível como fonte de estudo para quem quer pensar a história do Brasil republicano, as ditaduras, a construção dos mitos políticos. Enfim, acho que é isso. É uma ideia simples, mas que não tinha sido posta em prática. Eu acho uma ideia absolutamente importante. Ela rompe um pouco os muros da universidade, leva o que a universidade faz para fora do seu espaço tradicional e convida para dentro da universidade pessoas que nem sempre participam da vida universitária. Eu acho que a universidade tem que fazer isso. Isso é uma das suas características fundamentais. extrapolar os muros e avançar para fora de si, trazer os de fora para dentro também. Para mostrar que aqui a gente faz coisa muito séria, muito importante, estudos de fôlego. E o papel da universidade e o papel da editora é um papel absolutamente fundamental. Eu acho que o trabalho que o Rampinelli está fazendo é um trabalho espetacular. Espero que continue, inclusive levar os livros e doar os livros da editora para as escolas públicas. Isso é muito, muito importante. É um trabalho político, educativo, social da maior importância.